Então, bom dia, sétimo ano. Nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 28, vai ser a correção ainda, tá? Eu quis colocar essa parte ainda, que foi ontem, e eu creio que muitos não copiaram, então eu quis retornar com essa parte, tá bom? Então vamos lá, essa parte aí, na página 8, ela se referia ao quê? Ela queria que você expressasse os números racionais de três formas diferentes. Através de números inteiros, números racionários e números decimais. Agora, lembra que eu passei para vocês uma definiçãozinha sobre números racionais. Números racionais, o que ele é? Ele é toda fração, uma fração, na qual o meu numerador pertence aos números inteiros e o denominador pertence aos números inteiros não nulos, sem contar com o zero. Por que isso? Não existe fração na qual o denominador é o número zero. Isso não pode acontecer, correto? Aí vocês lembram que tem uma relação grande de elementos ali que fazem parte dos números racionais. Então, como eu falei ontem, eu coloquei aqui alguns materiais. Por exemplo, como número inteiro, eu coloquei menos cinco e sete. Mas por que eles são racionais? Porque o número cinco e sete, eles podem ser escritos em forma de frações. Por exemplo, o que é o menos cinco para mim? Pode ser menos dez sobre dois. Se você dividir o dez por dois, você vai achar cinco. Só que cinco é negativo. O que pode ser o sete? Dez sobre... Quatorze sobre dois. Quatorze dividido por dois dá sete. Então, por poderem ser escritos em forma de frações, eles se tornam racionais. Agora, números fracionários. Escolhi duas frações, quaisquer. Menos três quintos e doze nonos. São frações? Sim. E reparem que o denominador delas é diferente de zero. Então, por serem frações e o denominador delas não ser o zero, elas também se tornam números racionais. E o último ali é o menos meio e os vinte e cinco centésimos. Ambos podem ser escritos na forma de valores decimais. Então, o menos meio, ou menos um meio, menos cinco meio, daria o quê? Cinco décimo negativo. Então, olha bem. Ele virou fração. Vinte e cinco centésimos é vinte e cinco sobre cem. Também virou uma fração. Então, toda vez que você puder expressar um número em forma de fração, ele se torna um número racional. E a segunda questão... Deixa eu abrir a página aqui rapidinho. Ela falava o quê? Escreva pertence ou não pertence nas seguintes afirmativas. Ó, menos dois dividido por cinco. Por mais cinco. Ele se torna uma fração. Menos dois sobre cinco. Ele não pertence a z. Por que ele não pertence a z? Z é apenas números inteiros positivos e negativos, mas tem que ser inteiro. Então, menos dois quintos não pertence a z. A próxima divisão, letra d. Menos oito dividido por mais dois. Menos e mais dá menos, que é uma divisão. Oito dividido por dois dá menos quatro. Então, quer dizer o quê? Menos quatro pertence a z. Ele é inteiro e negativo. Letra c. Menos dezessete dividido por menos três. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Dezessete não dá para dividir por três. Então, viraria uma fração. E, no caso, a fração não pertence aos números inteiros. E, por último, a letra d, mais vinte dividido por menos quatro. Divisão de sinais diferente, resultado negativo. Vinte dividido por quatro dá cinco. Ou seja, menos cinco pertence a z. Foi onde eu parei na aula, se eu me engano, de ontem. Então, copiem, por favor. Então, página nove. Não tem nada, só teoria. Agora é página dez. Tá? Então, vamos lá. Página dez. Tem as questões. Vai da dois até a seis. Página dez, quer dizer, é um um. Resta da página, próxima página. Então, a página dez, ela fala o seguinte. Escreva o número racional correspondente a cada um dos seguintes conscientes. Quando se fala quociente, ele se refere à divisão. Guarda sempre isso. E a divisão pode ser exata ou não. E vocês viram lá atrás que a fração, ela é uma divisão. Pode gerar um número inteiro. Pode gerar um decimal exato. Ou pode gerar até uma dívida periódica, tá? Por exemplo, letra A. Menos um dividido por menos nove. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Como um não dá para dividir por nove, ficaria um nono só. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Fração, ela é irracional. Terminei ali. Letra B. Menos dezenove dividido por menos dezenove. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Dezenove dividido por dezenove dá um inteiro. Aí eu mostrei a vocês já que todo número inteiro, ou natural, melhor dizendo, ele é também irracional. Acabou. Só isso. Letra C. Menos 21 dividido por menos sete. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. 21 dividido por sete dá três. E de novo, todo número natural, ele também é irracional. Terminei aí. E a letra D, menos 14, dividido por menos dezoito. Divisão de sinais iguais, positivo. 14 não dá para dividir por dezoito. Só por ser uma fração, deve haver a chamada simplificação. Ela tem que ser irredutível. O que eu fiz? Dividi por dois em cima e embaixo. 14 por dois deu sete. 18 por dois dá nove. Então, sete nonos. Terminamos aí. Tá? Ok? Aí, antes de passar para a página 11, eu quis colocar uma situaçãozinha importante. Decimais exatos. Sempre no decimais exatos, os denominadores são potências de 10. Isso é obrigatório. Então, toda vez que você vê um decimal exato, quer dizer que o denominador dele é uma potência de 10. No caso, 10, 100, mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Isso é obrigatório, tá bom, gente? Guarda sempre isso. Isso é obrigatório. E aí, na página 11, ele vai expor essa situaçãozinha. Tá bom? Então, página 11, questão de número 2. Fala o seguinte. Escreva os números racionais na forma de fração irredutível. Primeira coisa, observa bem agora. A gente não é só copiar. Você tem que copiar e prestar atenção no que eu estou explicando a vocês, tá? Copiar é fácil. Tem que prestar atenção. Como é que você lê isso aí? Vamos lembrar um pouquinho do sexto ano. Como é que você lê 2,6? Você lê 2 inteiros e 6 décimos. Mas quando você fala décimos, quer dizer o quê? Uma divisão por 10. Então, como é que você vai expressar o 2,6 na forma de fração? Ficaria 26 sobre 10. Olha bem. 2,6, para mim, é 26 sobre 10. Reparem que a vírgula sumiu. Por que sumiu? Porque virou, no caso, uma fração. Como 26 e 10 são números pares, eu vou simplificar. Mudar por quanto? Por 2. Cria 13 quintos. Outro exemplo. Menos 8,5. Como é que você lê? Menos 8 inteiros e 5 décimos. Opa, de novo. Décimos? Divisão por 10. Então, como é que você escreveria isso em fração? Menos 85 sobre 10. Como são frações e terminou em 0 e 5, vou dividir por 5. Comendo 17, meios. Letra C. Menos 1 inteiro e 8 décimos. De novo, a palavrinha décimos. Então, divisão por 10. Ficaria menos 18 sobre 10. Como são pares, vou dividir por 2. Com menos 9 quintos. E a letra D. 6,25. Como é que eu leio isso, professor Jorge? 6 inteiros e 25 centésimos. Quando eu falo centésimos, quer dizer o quê? Divisão por 100. Queria, então, 625 sobre 100. Como terminou em 0 e 5, dividi por 5. Com 125, 20 avos. Terminou de novo em 0 e 5. Dividi por 5 de novo. Com 25 em quartos. Então, essa redução tem que ser feita para toda vez que você quiser transformar um decimal exato em uma fração. Ok? E não esquecer que a fração tem que ser simplificada. Aí, agora, a terceira questão. A terceira questão era o contrário. Ele te dava uma fração que pedia que você escrevesse a fração na forma de valor decimal. Como você consegue isso? Dividindo, no caso, o numerador pelo denominador. Por exemplo, se você for dividir... O sinal é só para aparecer no final. É só para isso. Vai te interessar apenas aí, no caso, dividir numerador pelo denominador. Se você for dividir 3 por 5, não dá. O que você faz? Coloca um zerinho e coloca no quociente 0 e vírgula. Ficaria 30. Que valor de 5 dá 30? É 6. Se você for dividir 5, 30 sobra 0. Então, menos 3 sobre 5 é igual a menos 0,6. Isso é legal repetir. Próximo número. Letra B. 8 centésimos. Como é que eu faço? 8 não divide 100. Então, eu vou colocar 0. Ficou 80. Então, ficou 80 e no quociente 0, alguma coisa. 80 também não divide 100. No que mais um zerinho. E mais também um zerinho no quociente. Ficou 800 por 100, que dá 8. 8 vezes 100 é 800, sobra 0. Então, quer dizer o quê? Menos 8 sobre 100 é igual a menos 0,08. E a letra C. 3 oitavas. Montei a questãozinha ali. 3 dividido por 8. 3 dividido por 8 não dá. Coloca um 0, 0 e vírgula. Que valor vezes 8 dá 30 ao menos? Dá 3. Dá 24, sobrou 6. Botei mais um zerinho. Dá 7, dá 56. Sobrou 4. Botei 5 lá. Deu 40, sobrou 0. Então, 3 oitavos equivale a 0,355. Ou 0 inteiro e 3,75 milésimos. Então, dando continuidade. Faltou a letra D da página 11. E a questão 4, 5 e a 6. A questão 3, meu dizendo, letra D, tinha lá menos 90 por 90. Se você dividir 90 por 90, você vai achar só aqui um negativo. Acabou. Então, inicialmente, a terceira questão acabou. Quarta questão. Sempre que a gente colocar a parte inicial, vocês verem o que acontece, tá? Na quarta questão, prova o seguinte. Observe os números. Mais 6. Nossa. Mais 6. Menos 2,8. Número 0. Número menos 6. Mais 3 sétimos e menos 1 oitavo. Tem ponto e vírgula por quem colocou aí o número decimal, tá? Menos 2,8. Só por isso. Aí, a pergunta é o seguinte. Desse grupo aí, quem é natural? Natural para você é tudo que é inteiro e é positivo. No caso, o 6 e o 0. Ou o mais 6 e o 0. Ele é natural. Letra B. Quem aí é inteiro? Positivo ou negativo? Mas é inteiro. É o mais 6, 0 e menos 6. Letra C. Quem pertence aos números inteiros não positivos? 0 e o menos 6. Letra D. Olha lá. O Z mais asterisco. O que é asterisco? É o número... É o conjunto Z positivo sem contar com o 0. É só o mais 6. Letra E. Quem ali desses são racionais? Todos eles. Você pode lembrar. Natural, o inteiro, o decimal e a fração. Todos eles pertencem aos números racionais. Pertencem, no caso, a quê? Letra F. Racionais negativos. Menos 2,8. Zero. Menos 6. E menos 1 oitavo. E a letra G. Quais são os racionais positivos? Mais 6, 0 e mais 3 sétimos. Então, repare. É uma questão também muito comum de aparecer nas aulas tarefa online. Em provinhas, tá? Se colocar no conjunto certinho. Então, observe bem, com calma, a questão de número 4. Tá? Se você até quiser colocar aí com o número 4, teoria dos conjuntos. Questão de número 5. É uma questão de você marcar X nas afirmativas verdadeiras. Só na verdadeira, tá? Então, a letra A. A sua altura. É um número racional? Sim. Geralmente, a altura do ser humano, ela pode ser um número inteiro positivo ou até um número decimal, correto? Então, sim. Letra B. A sua idade é um número racional negativo? Não. Não existe idade negativa. Tá? Não existe. Então, letra B não pode ser. Letra C. A sua altura é um número inteiro? Não. Por que não é? Por que essa não é verdadeira? Quando ele fala inteiro, ela quer dizer o quê? Ela pode ser positiva ou até negativa. Não. Tá bom? Letra D. O saldo, quer dizer, o que você tem em uma conta bancária, é um número racional? Verdadeiro. Porque na conta bancária pode entrar número inteiro, número decimal. Você pode estar devendo ao banco. Então, pode ser tudo isso aí. Então, a letra D é verdadeira. Letra E. O preço de um pãozinho é um valor racional? Geralmente, sim. Geralmente, um pãozinho, o valor dele custa centavos. E os centavos são racionais. E letra F. A quantia em dinheiro que você tem, no exato momento, é um valor racional? Sim, ela é racional. Pode ser internada, o zero ele é racional, pode ter um real, dois reais, cem reais, mil reais, dez mil reais, ele é racional. Então, na número cinco, verdadeira é ação. A, D, E e F. E assista a questão, simplificando a fração. Tem uma fração, até para quem não tem apostilha, eu mostrei aí. Tem numerador e denominador. Reparem que no numerador, é uma soma do número 208. Só que ela aparece oito vezes repetida. Eu coloquei embaixo. Queria oito vezes 208. Embaixo ele aparece cinco vezes. Cinco vezes 208. Repara o seguinte, você cria uma multiplicação. Só que aparece 208 no numerador e denominador. Como ele é o mesmo valor, a matemática fala o quê? Que ele pode ser retirado. Ele é o mesmo. Então, se ele pode ser retirado, me sobrou o quê? Oito sobre cinco. Oito sobre cinco é igual a 1,6. Você também poderia somar, no caso, o número 208. Oito vezes. Daria a mesma coisa. Se você somasse 208 vezes, daria 1.664. E ele cinco vezes, daria 1.040. Se você dividisse 1.664 por 1.040, você ia achar também 1,6. Então, mesma maneira de fazer, tá bom? Ok? Essa é a página, no caso, 11, toda feita. Então, alterne, manda para mim um ok. Essa página aí, na 12, é só para você colocar na reta numérica os números que a gente não tinha naquela tabelinha que eu mostrei a vocês. Né? É só colocar na reta numerada, tá bom? Um beijão a todos, que Deus te abençoe e tenham um excelente quinta-feira. e tem um excelente quinta-feira. E aí E aí Amém.